Tem um rato esperando por mim O rato tá gritando meu nome Me dê no chão, me inveja, consome Bate na banda pro rato, não é homem Ela bocada, eu só falo de rola Bebe o tempo, eu só doimo com ela Eu amo a cara, eu não amo mais ela É o caro Não passa do saco, eu sumi mais Não tem mais, tô por cima Me tá irando eu no cuzão Tem um rato esperando Duas marcas com pentes estendidos É bater de frente e ficar estendido